Este Noir é o retrato do país e do mundo, mas tem muito a ver com os jornalistas da Lusa e com toda a rede que a Lusa tem, não só nacionalmente como internacionalmente. Ou seja, é completamente abrangente. Nós temos aqui fotografias de Timor, fotografias do Brasil, temos fotografias de Angola, de Cabo Verde, Maputo, temos fotografias marcantes de vários fotojornalistas, temos textos também excelentes, que não mencionei, mas mencionei agora, que também é verdade. Temos um vídeo muito bom, que está no QR Code, e tem, no fundo, uma transversalidade relativamente de tudo o que é bom e que é muito bem feito na Lusa. É muito importante conhecer a Lusa por fora deste meio, porque na altura, quando eu tomei este cargo de Presidente do Conselho de Administração, o livro existia, mas era para consumo interno. E acho que ele é tão bom, tão bom, que devo transmiti-lo para fora da Lusa e dele partilhá-lo com a sociedade portuguesa e com a sociedade internacional, mas com a sociedade portuguesa claramente. E acho que tem sido um sucesso. E o grau de adesão dos participantes que têm vindo aqui, o Bernardo Pires de Lima em Lisboa, Pacheco Pereira aqui, o ano passado com a Ministra da Ciência, em Alvira Fortunato e com o Arturo Santos Silva no Porto, esta vez é no Porto, no Porto, acho que prova que há uma grande adesão para falarem sobre a Lusa. Normalmente eu sou conhecido pelo senhor anulário, com que sítio que eu vou, levo o anulário atrás de mim e dou o anulário e muitos não conhecem a riqueza e a quantidade, aquilo que eu falo, ao nível de quase 300 mil conteúdos e os tais 46 mil fotos e vídeos que temos e áudios que temos, pessoas conhecem só a ponta do iceberg. E o que eu quero que conheçam é o, não é o iceberg todo, mas ver a realidade da Lusa com o valor, em que o nosso valor é um valor para além do valor económico, quer dizer, com isso, é um valor social. O valor social é muito maior e isso tem que ser transmitido. O valor social da Lusa é muito grande para além do valor económico, que no fundo é o custo de uma fotografia, o custo do anulário. Não é esse o maior importante, o maior importante é o valor social da Lusa, não só ao nível da inclusão, ao nível da defesa da língua portuguesa, ao nível das várias geografias e mantê-las unidas, transmitir aldeias que ninguém conhece, no memória, aqui a Ferreira do Zezer, N situações que eu não conheço, as festas do nosso Senhor da Agonia, que eu conheço, mas que provavelmente há outras festas que eu não conheço, e isso é estarmos mais juntos. e isso é estarmos mais juntos.